Maria, daqui não saio, daqui ninguém me tira É que eu tô Epa, tu, eu vou dormir na rua Vou largar de você, nem sei porquê Mas vou largar, não é o que eu quero Mas mandaram eu falar Epa, tu, eu vou dormir na rua Vou largar de você, nem sei porquê Mas vou largar